A Santa Paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos para o vídeo de hoje, que eu acho assim, que não era necessário que eu fizesse esse vídeo, mas devido aos comentários que são recorrentes, eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Primeiro, eu dou parabéns aos irmãos que vêm com sabedoria comentar nos vídeos. Deus abençoe pelo incentivo, por estar sempre com a gente, servindo a Deus, uns ajudando os outros, aos conselhos, com dicas e assim por diante. Mas eu tenho que dar uma alfinetada aí, que infelizmente não entenderam ainda qual é o conceito do escuto online. Para que serve? Por que ele existe? Por que nós temos os cultos online? E qual é o significado? Qual o objetivo? Assim por diante. Perguntas vão além. O povo ainda não acordou. Para que serve um culto online? Por que eu estou falando isso aí? Porque sempre estão falando coisas que não deveriam. Por exemplo, sempre estão falando a mesma coisa assim. Por que só os irmãos do Brás que estão atendendo os cultos online? Com tantos irmãos aí que tem dom, por que é sempre os mesmos que atendem? Por que isso? Por que aquilo? Sempre colocando o defeito. Assim, como o culto online fosse, como você escolhesse um programa, um programa de televisão, você escolhesse um canal do YouTube para você acompanhar, um filme para você assistir. O povo está pensando que é isso, está escolhendo o que quer assistir. Estão querendo fazer isso. Tipo assim, quando era novidade, maravilha. E agora já enjoou da forma do culto online, então ele está querendo algo mais. Está querendo algo mais, é assim, alguma mudança, né? Como se fosse um reality show, sei lá, o que que querem. Então, o verdadeiro sentido do culto online não é isso aí. Não é dessa forma. O sentido do culto online são para não substituir, mas não deixar aquele vazio. Como nós estamos sem os cultos presenciais, para muitos é uma dificuldade tremenda ficar sem. Para muitos, eu sou um deles, que eu não me vejo sem culto. Me ajuda muito na parte espiritual. Então, o culto online, ele veio para isso, para a gente não sentir tanto assim, para não ficarmos sem a palavra ou acabarmos buscando outras formas, né? Outras formas de nos contentar, nos suprir. Porque a fé, cada um tem uma medida de fé. Então, cada um tem uma resistência. Uns são mais fortes, outros mais fracos, uns mais sensíveis e outros não. Então, a palavra veio justamente para os necessitados, o culto online. Ele veio para quem precisa sentir, quem precisa sentir isso de perto. Quem precisa estar ouvindo a palavra. Quem precisa estar, ter alguma coisa a mais para ele servir a Deus melhor. É um auxílio, é um apoio. Então, o culto online veio para esse motivo. Para suprimir a ausência dos cultos presenciais e nos ajudar a servir a Deus melhor. Para não sentirmos tanta falta dos cultos. Porque, como eu disse em vídeos anteriores, tem gente que com esse negócio de pandemia está entrando em depressão. Porque não sabiam fazer outras coisas. Não sabem, né? Porque nós não temos o hábito de praticar muita coisa que o mundo pratica. Então, nós somos um povo reservado. Então, muitos ficaram perdidos. Então, com o culto online, veio para auxiliar. O culto online é para isso. Para auxiliar nós a servir a Deus. Para nos ajudar a cantar os hinos. Para nos ajudar em orações. Para não ficarmos ausentes. Senão, tem muitos que não vão orar, não vão cantar. Não vão fazer mais nada porque não tem os cultos, né? Aí é onde vem a fraqueza espiritual. Para nós não ficarmos vulneráveis a cometer muitos erros, né? Nessa ausência dos cultos presenciais. O culto online, ele veio justamente para isso. Para nos ajudar a servir a Deus. E Deus falar conosco pela palavra. Né? Conselhos. O conselho da palavra é muito importante para nós. Então, o culto online, ele é para isso. Não é para apresentar irmão A, irmão B. Não é para... Ah, esse tem mais dom que ele não tem. Entendeu? Não é para isso. Não é para que apareça o homem no culto online. Não é isso. Não é mostrar o dom do homem. Não é isso. É um meio de Deus falar conosco, de nós servir a Deus melhor e para a gente não ficar 100% sem culto, né? Uma boa parte da armadade está gostando demais, está aprendendo muito com os cultos online. Formas de servir a Deus é de forma que a gente não era acostumado. Então, o culto online não é para cada vez ser diferente. Não. Ele vai ser sempre para auxiliar a nossa armadade para servir a Deus. Né? Com o conselho da palavra e com os louvores, né? Esse é o verdadeiro objetivo do culto online. Então, não adianta a gente querer exigir. Queria que mais irmãos atendessem. Queria que... Tem tantos irmãos que têm dons. Todos os irmãos colocados no ministério têm dons. Cada um é diferenciado do outro, né? Se cada um for escolher, ah, eu queria que fulano de tal. Gente, todo mundo vai ter um diferente para escolher. Cada um vai escolher um da sua região, né? Então, não é isso. Não é para agradar o... Não é para agradar a nossa carne, nosso desejo. Não é para isso. É para agradar a Deus. É para a parte espiritual. Não é para que apareça o homem no meio da obra. Não é esse o conceito. Não é esse o objetivo. Então, nós devemos acordar. Nós estamos sendo muito menino nessa parte. Nós estamos sendo muito infantil ao exigir alguma coisa. No vídeo que eu coloquei da volta dos cultos presenciais que voltou em Portugal, teve um comentário que falou, é, será que quando voltar aos cultos vai ser os mesmos que vão chamar hino? Vai ser os mesmos que vão testemunhar? Os mesmos que vão orar? Mesmos que vão atender? Mesmos que vão pregar? Gente, o que é isso? Isso aí é mentalidade de menino. Nós já não somos mais meninos. Nós já amadurecemos. Então, nós devemos agir com maturidade. Nós entender o nosso verdadeiro objetivo na graça, que é servir a Deus. Mais nada. Servir a Deus, ser fiel a Deus. É isso que é o nosso objetivo nesse caminho santo. Entendeu? Não é colocando defeitos, não é escolhendo, não é exigindo, porque não estão escolhendo. Estão exigindo não é isso. Então, vamos servir a Deus, procurar agradar a Deus. Não querer ser agradado pela forma que nós queremos. Quem somos nós para escolher alguma coisa, na verdade? Então, nós devemos ter mais prudência nessa parte, para nós não vir a errar com esses pensamentos aí. Se for perguntar para cada um como você gostaria que fosse o culto online, as ideias vão além. Cada um vai ter alguma coisa que queria que melhorasse. Mas se nós mentalizarmos o verdadeiro objetivo de nós estarmos nesse caminho servindo a Deus, nós vamos ver que quem tem que aparecer é Deus. Nós vamos ver que nós somos muito pequenos, nossa mente é muito pequena para o tanto que Deus é bom na nossa vida, o tanto que nós precisamos da presença de Deus a cada dia. que nós valorizaríamos um simples som do instrumento, nós valorizaríamos cada momento. Poxa, por que eu estou aqui? Por que eu vou acompanhar o culto online agora? Gente, é para nós estarmos na presença de Deus, todos ao mesmo tempo ligados na mesma comunhão, em reverência a Deus, somente a Deus, certo? Ah, então precisa do culto online para você servir a Deus? Não, nós sabemos mais do que nunca que a Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia a todo momento, leia os capítulos, versículos, leia salmos, leia provérbios, leia apocalipse, leia tudo, para você sentir Deus a todo momento, Deus falando com você através das escrituras. No hino também, porque o inário é a Bíblia cantada, então não é só no culto online que nós vamos sentir Deus. Não, é a todo momento, você levanta, já vai orar, agradecer a Deus, que Deus vai te visitar com a sua presença. Teve uma pessoa que perguntou, ah, é servir a Deus é só ir na igreja? Como eu falei, não é só ir na igreja. Para ir na igreja é porque a nossa alma precisa se abastecer, nós precisamos disso aí. Então, para servir a Deus são diversas formas, todos nós sabemos como servir a Deus. O que acontece é que nem sempre nós colocamos tudo em prática. Então, se nós ficarmos procurando detalhe, procurando defeito, aí nós vamos estar deixando a carne aparecer, as vontades da carne. Então, vamos nos preocupar com o que é bom para a nossa alma. Louvado seja Deus! Muitos eram até dando glória a Deus, já nesse momento aqui, por esse vídeo que veio como um start para muitos, de como que a gente devemos servir a Deus em espírito e verdade. Espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo mais uma vez. Está certo? Estou aberto a opiniões, dicas. Aqui você pode opinar, tá? Aqui é um canal e aqui eu exponho minhas opiniões, tá bom? Aguardo vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.